E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, a parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Saindo de um assunto pesado, indo para o mais leve, até que já botaram aqui no chat aqui, quando essa fase do ego, você pega o ego quando você chega e depois ela é renovada, você trabalhou com aquela figura do Cartolouco, né? Eu ia fazer a pergunta para ela era o seguinte. Cartolouco, um beijo para você. Quem foi a pessoa mais louca que você já trabalhou e por que o Cartolouco? Eu não te dou o direito de resposta. Alguém que tem louco no nome, artístico. Ele é assim, essa proeza. Ele tem louco no nome artístico dele. Louco, real, oficial. Vocês não estão entendendo. Porque assim, eu apresento um ano, o ego. E aí, foi bem na época que junta Globo com o Sport TV. E aí, eles queriam meio que acabar com o programa. Eu falava, vamos colocar o Cartolouco para apresentar junto. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece, né? É agora a hora de arriscar. É isso aí. Cara, vocês não estão ligados, gente. Carta branca pra ele. Bom, eles fizeram algumas coisas que ele fez ao vivo, totalmente sem noção. Te amo, Cartolouco. Mas assim, pelo amor de Deus. O cara falava umas besteiras. E daí, algumas eu não estava junto. Mas muitas que eu estava, eu era meio que o ponto de equilíbrio, cara. Porque senão, ele realmente se passava. Eu não sei o que acontecia com ele. O Cartolouco não tem filtro mesmo. Eu acho que assim, o ao vivo nele, deixava ele mais maluco. Parecia que tipo, ele estava tomando um negócio mesmo, assim, sabe? Era um desafio, até onde eu vou. Eu acho que a adrenalina ali do ao vivo, deixava ele totalmente transtornado. E eu falando muita besteira. Mas assim, te falar de verdade. Ele é muito parceiro. Uma das pessoas que eu trabalhei junto, cara. Mais parceira, sabe? Tipo, mesmo assim, de troca e de risada e de no ar. Porque, cara, ser parceiro fora é uma coisa. Agora, no ar, ao vivão ali, sabe? Tipo, tem que te ajudar. E ali, ter aquela troca, jogar pra cima. Enfim, ele é um cara muito, muito legal. Bom, foi pra Fazenda, né? Foi o pós-globo dele maravilhoso. E Guerra de Álcool em Gelda, que teve isso. Ali foi pra fechar, né? Foi na pandemia. Mas imagino que internamente, a gente já viu várias entrevistas dele falando sobre. Mas assim, internamente, devia ser foda, né, mano? Não, é segurar. É assim, eu acho que era muito tenso pro fechador do ego ali, sabe? Porque depois sempre era a mesma coisa. Acabava o programa, a reunião. Aí descia um dos chefes lá da Globo. E era conversa. Às vezes eu até já saía e falava, cara... Tipo, o que eu ia ficar ali, né? Tipo, às vezes não tem nem nada a ver com... Cara, soltava uma, falava da Foxy, falava não sei quem. Provocava a torcida. E assim, se fosse a gestão do Sport TV, talvez não tivesse... Ele mandou um for Foxy, não mandou? Mandou, mandou. Muito bom, cara. Ele sempre fazia analogias, né? Total, e trocadilhos, tá ligado? Sim, o rei do trocadilho, cara. Enfim, daí eu acho que se não fosse a gestão do Sport TV, que já era a gestão da Globo, então, que é uma gestão um pouco mais quadrada, né? Um pouco mais certinha, enfim. Então, eu acho que se fosse na outra, não teria dado tão ruim. Mas como já era aquele momento ali dos novos chefes, meu, tinha que andar bonitinho ali na linha, né? E ele não andava na linha. Ele tinha reunião todo dia, assim. Cara, quase todo dia. Quase todo dia. E pega uma hora e fala assim, cara, mas é que ele era talentoso, né? Ele fazia umas entrevistas engraçadas, aí manda ele pra São Paulo, porque ele é de São Paulo. É. Aí ele vai pra São Paulo pra fazer matérias gravadas. Tipo, não vamos fazer o cara entrar ao vivo, porque ao vivo a gente já viu que dá ruim. Aí colocaram ele pra fazer matéria gravada. E aí tem, acho que, o álcool em gel. E aí fala, ai não, vamos, vamos, chega. É mentido. E aí temos que, assim... Qual foi do álcool em gel mesmo? Eu nem lembro. Passou, né? Acaba rolando um vivo, né? Era aquele vivo do São Paulo. Cara, entra na redação. Na redação de São Paulo. Cara, entra na redação pra falar no ar, seleção. Tava tipo, sei lá, alguém de São Paulo falando e ele no fundo, lá no fundo, ele... Tacando álcool em gel um no outro. Só que assim, a pandemia estoura naquela semana. E daí não tem mais álcool em gel pra comprar, né, cara? Caralho. Aí tá uma coisa ali brincando. Aí já cai na rede. Aí alguém pegou e... Não, na hora. Na hora já. Twitter, né? Aquela loucura. Mas antes disso, ele... Imagino que ele quase deva ter sido demitido várias vezes. Muitas. Muitas. Pelo que ele falava. Realmente gostavam dele. Porque ele era um menino muito... Ele era. Ele é. Ele é um cara muito do bem. Mas ele se passava demais, né? E assim, temos que fazer um... A genialidade do Cartolo. Vai ser... Pô, o Cartolo. Vai ser legal. Várias vezes. Acho que ele não tá no Rio. Agora, ele foi muito gênio. Porque saiu... A parada... O canal dele é foda. Não, saiu. A Globo... A série que ele fez do Resende... É muito pirada. O jogador é muito foda. Muito, muito foda. E outras pessoas estão tendo essas ideias. Mas depois que ele fez. É. Assim, ele sai... Ele tem muita sacada. Cria o canal dele, Cartolo, que vem uma... A Globo tenta impedir. Ele falou, não. Ele patenteou o nome. Ele registrou o nome. É, porque ele tem o nome de um produto da Globo. É, mas que ele saiu na frente e fez. Porque ele era o cara do Cartolo, tá ligado? Daí ele pega, tipo, vira Cartolo, que esquece. E aí... Aí ele registrou o nome da Globo. Cara, o nome dele é Lucas, né? Agora tô até... É Lucas. Lucas Estrábico, né? É uma parada. A galera da Globo meio que ficou... Ele chegou na sagacidade. Calma aí. Foi lá... Acho que ele... Ele contou isso em algum lugar. Ele foi... Será que esse nome tá? Porque senão ele não podia usar o nome. Aí ele foi fazer aquela consulta. Mas não, o nome não tá não, cara. Ele foi lá e pimba. Quando os caras foram fazer uma... Cara, uma matéria com o Tietchê que ele fez é a matéria mais louca que eu já vi com um jogador de futebol. Cara, assim, não tem nexo nenhum. Mas ao mesmo tempo, você não consegue parar de ver, cara. Ele é isso. Ele é isso. Cara, não vi essa do Tietchê. Vou ouvir. Cara, ele tá com muita visualização. Agora eu sou do YouTube, né? É... Agora eu sou... Antes eu achava muito chato. Ah, não, foi agora isso, né? Agora. Agora, tô ligado. É, bota fogo. O que ele faz no canal dele... Quando a casa do Tietchê é uma parada assim, né? Cara, muito bom. E em torcida. E nas torcidas, como ele faz. Ele se metia no meio da torcida, cara. Ele dava ruim, ele dava briga na torcida. Já teve umas histórias dessas também. Agora, lembrando que ele brigava com os torcedores no meio da torcida. Aí iam lá reclamar. E daí, cara, enfim. É, porque tem o Palmeiras... Ele deu trabalho pra chefia da Globo. Esse deu. Esse deu. Tem alguém que deu trabalho pra ele. Esse deu trabalho. Ontem, o Palmeiras eliminou mais uma vez o Atlético. Numa dessas aí, ele tá na arquibancada lá em BH, no Mineirão. E fazendo o jogo, né? E aí, ele... Na Globo? Não, não, não. Acho que já é no canal dele. Isso é depois da Globo. E aí, ele combinou com o Jonga. Aí, do nada, aparece o Jonga lá dele. Ele, caraca, o Jonga. Tava combinado, né? Aí, tá ali. Daqui a pouco, ele fala assim. Aí, ele vai e mete. Aí, pum. O galo leva um gol. Aí, ele começa a fazer umas caras assim. Aí, ele vai e bota uma... Aí, ele corta pra lá. Aí, já corta pra ele lá na fora. Fala assim... É, galera. Saiu o gol do Palmeiras. E os caras começaram a falar... Quem é esse paulista aqui? Quem é esse paulista aqui? O Jonga me avisou. Maninho, mete o pé. Que os caras tão te jurando aqui. Aí, ele já lá fora falando... Tivemos que desligar. Os caras começaram a ficar... Esse paulistinho aí, sei o que lá. Aí, ele meteu o pé. Não, algumas... Ele já apanhou. Algumas vezes, a torcida. Não, a cobertura dele... A cobertura dele na Copa do Cataca. Ele ficou naquelas tendas lá. Arrumou uma tenda pra ficar. O Danilo Soares lembrou que ele patrocinou o Maringá contra o Flamengo. É, cara. A cara dele no short. O Danilo Soares lembrou que ele patrocinou.